É muito bom, ele está aqui, ele sai daí e vai. Sai daí para não sair... não sair do... Muita aí. Ele é com os aí, como é caro dia todo nesse pedido aí? Uhum. Olha, está em serra aí. Eu não. Vamos lá, moçada. Chega trigo, pô. Ele se cuidar, ele vai receber o ônibus. Eu não sabia que o marido não saia! O negócio que você fumaça cedo! É bom aí! É bom aí! É bom aí, é bom! Deu 13.1 323 kg